Estou aqui com o Rodrigo Araripe, ele que é vereador de Pacajus. Ele vai conversar um pouquinho pra gente a respeito do Garantia Safra. Recentemente teve uma polêmica de que os agricultores e agricultoras não irão receber. Primeiramente, Rodrigo, conta pra gente o que é o Garantia Safra. Bom dia. Bom dia, Ana Maria. Bom dia aí a todos que acompanham a TV Liberdade. Garantia Safra é um programa do governo quando há perca de safra dos agricultores ou por muita chuva, ou por pouca chuva, por algum problema no clima, que ele não consegue o seu plantio. E aí essa garantia vem pra poder dar pelo menos um conforto às famílias pra que ele possa receber esse auxílio. E pra receber tem alguns requisitos. Os agricultores têm a parte deles, o governo municipal teria que ter solicitado a vistoria técnica para que os técnicos viessem comprovar a perca e aí o Pacaju estaria habilitado para receber. Infelizmente isso não foi feito pelo governo municipal. E daí pegou todos de surpresa e que nos deixa preocupados. Porque isso traz um conforto pra família. Daqueles pequenos agricultores, os agricultores que realmente precisam desse auxílio. Que são os de baixa renda, que tem aquela agricultura familiar e tal. E no momento desse, você achar que vai receber e não receber realmente me deixou muito preocupado e triste porque a gente sabe da dificuldade que é a vida do campo. Então os agricultores não irão receber por conta que a prefeitura não fez essa vistoria. A prefeitura teria a obrigação de fazer essa solicitação e já tem até um relatório da própria secretaria. O que é que a gente pode fazer nesse momento? É unir forças. A prefeitura reconheceu o erro, ir ao governo do estado, fazer o que eu fiz ontem. Estive na secretaria de agricultura, onde eu protocolei já, solicitando ao secretário que ele possa rever e ver qual maneira de solucionar esse problema dos agricultores de Pacajus. Rodrigo, é você como representante do povo, já fez a sua ação e o que os agricultores podem fazer também para amenizar esse fato? Ah, procure o poder público, tem que procurar o seu variador, procure o seu deputado. Ontem estive com a Jofarias, já encaminhei esse protocolo para ela, para que ela possa também junto ao governador, rever junto ao secretário de estado, rever essa situação. Porque é inadmissível 285 agricultores serem penalizados por uma falha, por um erro, por uma incompetência de um agente público. E é um prejuízo causado às famílias, porque a gente sabe que é um momento de dificuldade, a gente vem de uma pandemia, então as pessoas contam com esse benefício, né? Olha, são 242 mil reais que seriam distribuídos para essas pessoas. Então não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. E é um dinheiro que deixa de circular na nossa cidade, porque o cara faz a compra, ele corta o cabelo, ele compra o seu alimento, o dinheiro iria circular na nossa cidade. Então é essa a minha preocupação. Eu acho que aqui eu não vou nem muito entrar em crítica ou tentar culpar alguém. Eu acho que quem errou tem que assumir a culpa. Nós temos que unir forças para resolver o problema, porque quem está na ponta é quem vai receber o dinheiro, quem está na ponta é quem vai precisar. E nós, que somos agentes públicos, temos que fazer a nossa parte. Eu acho que eu dei o primeiro passo. Espero que as pessoas que tenham mais influência, que tenham mais força, possam também nos ajudar. Eu até postei um vídeo, eu peço que compartilhe, para que chegue no governador, que chegue no secretário, os caras se sensibilizem, vejam o que aconteceu e não penalizem os agricultores. Rodrigo, eu agradeço os seus esclarecimentos. E eu volto com você, Alex Montenegro, no estúdio, com imagens de Lucir Costa, Ana Maria, para o programa Ponto a Ponto na TV.